Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sou Verosa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Este vídeo vai ser um vídeo informativo aí para quem irá fazer prova de vida digital. Nesse vídeo vou mostrar a vocês algumas imagens de como será o aplicativo que vocês irão baixar, porque são dois, certo? É o aplicativo do meu NSS e o aplicativo meu gov.br, tá bom? Então são dois aplicativos para efetuar a prova de vida digital. No finalzinho desse vídeo vocês vão ter aí um pedacinho de um vídeo mostrando como vai ser aí a forma de fazer a selfie, certo? Para que o processo seja finalizado e confirmado, certo? Que você aí participou e finalizou o processo confirmando a sua prova de vida digital, tá bom pessoal? Olha só, o NSS alerta que não pede dados bancários e nem dados do benefício do segurado. Quem tiver alguma dúvida, quem receber qualquer contato do NSS e tiver dúvida sobre esse contato, deve entrar em contato com o próprio NSS pelo número 135 e tirar suas dúvidas, certo? Sempre, 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 se for pelo telefone, SMS, e-mail, sempre, você antes de preencher qualquer dados, baixar qualquer aplicativo, você deve ligar para o NSS, para o número 135 e confirmar se você foi convidado a participar deste projeto, se você foi escolhido para participar deste projeto de prova de vida digital. É um alerta que o NSS faz ao seu segurado para evitar golpes, tá bom? Bom, segundo o NSS, o contato será feito por telefone, que é o número 135, e-mail, que é o e-mail cadastrado que você tem no meu NSS e SMS pelo número 280-41. Se não for esse, não responda informações nenhuma. E mesmo você recebendo esse SMS com esse número 280-41, você deve ligar para o NSS, para o número 135, e fazer a confirmação, tá bom? Para saber se é você mesmo que foi aí convidado pelo NSS a participar deste projeto, certo? Bom, segundo o NSS, para fazer a prova de vida digital, o segurado terá que baixar dois aplicativos, como vocês vão ver aí na tela. O primeiro, o aplicativo meu NSS, que será baixado tanto para smartphone Android como o iOS, certo? E o segundo aplicativo, meu gov.br, que também está aí na tela, certo? Bom, no meu NSS, você vai fazer o cadastro para a prova de vida digital. E no meu gov.br, você vai autorizar o reconhecimento facial, onde acontece a biometria facial, como está também aí a imagem. O aplicativo vai pedir que o segurado faça movimentos com a cabeça, tanto para um lado, para o outro, para frente, certo? É para tirar a selfie em vários ângulos. E vai ser comparado com a imagem do segurado que já existe na base de dados do DETRAN e do TSE, certo? Segundo o NSS, aqueles que não receberam ou não receberão nenhum contato do NSS nessa primeira etapa, não precisa se preocupar. Segundo o NSS, essa fase do projeto, se der certo, o projeto será de forma permanente ainda este ano de 2020. Essa primeira fase é uma fase teste para o NSS, mas para aqueles que fizerem a prova de vida, não será teste. É de fato a prova de vida e você finalizou o processo, está valendo, tá bom? Então agora no finalzinho aí, vocês vão ver como será o procedimento, como essa selfie será feita. Porém, está aí sem áudio para que eu não tome aí a strike, o strike do YouTube, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela presença e até o próximo vídeo, se assim meu Deus permitir. Tchau, tchau! Tchau, tchau!